Olá, você que nos está assistindo o nosso papo digital. Hoje nós teremos então a presença de Fernanda Paiva, que é paraibana, publicitária, mestrada em comunicação pela UFPB e coordenadora de comunicação da igreja Cidade Viva, que é uma comunidade onde ela congrega há mais de 10 anos e exerce vários trabalhos voluntários como... E aí, é um prazer ter você conosco, Fernanda, para falarmos sobre comunicação contemporânea e igreja. É um assunto que algumas igrejas já têm se apercebido, então, tentando entrar, entender isso e aplicar a sua realidade, outras igrejas já estão fazendo isso. E, então, sobre isso que nós vamos conversar com você agora, Fernanda. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito bom estar aqui participando. É a primeira vez que eu participo de um evento virtual. Uau! Eu trabalho com internet, mas nunca tinha tido essa experiência de falar para pessoas, assim, pela internet, por um hangout, né, do Google. Estou muito feliz com o convite, e agradeço demais a igreja em Recife por ter chamado, acho que a gente tem que compartilhar a ideia, compartilhar conhecimento, faz a gente crescer com pessoas, e, sobretudo, faz crescer o reino, né, que, no fim das contas, somos todos um, né, não importa se... Amém! ...com a pessoa, qualquer parte do mundo, e aí temos que ir para crescer mesmo. Isso mesmo, juntar nossas forças. Em vez de concorrer, nós devemos juntar, sim, as nossas forças, porque nós temos a mesma meta e temos o mesmo pai, nada de primos. Somos irmãos. Lá de primos. Lá de primos, é verdade. Então, acho que eu podia começar falando um pouquinho da minha história, como eu cheguei até a comunicação, e como eu cheguei até a comunicação de igreja. O que é que você acha? Pode ser? As pessoas vão se identificar também, eu acredito que tem algumas pessoas que já estão caminhando para a comunicação, e outras querem aplicar isso à igreja, então acho que a tua experiência vai acrescentar muito. Então, tá, eu era uma criança que queria fazer direito, até que resolvi publicidade, foi. Meus pais ficaram meio desconsolados, né, a princípio, até hoje não entendem bem o que é que eu faço. Tivem aceitação em casa, e o engraçado é que eu descobri o que eu queria fazer na Cidade Viva. Enquanto eu estava fazendo vestibular para direito, estudava no cursinho para direito, eu vivia lá, na sala da comunicação, ajudando as pessoas, com qualquer coisa, com Photoshop, eu nem sabia direito fazer nada, mas eu queria, gostava de estar lá. E até que um belo dia eu cheguei lá numa crise de identidade daquelas, né, de adolescente, desde a juventude, eu tinha 19 anos, 18, eu lá chorando, não sou mais o que eu quero da minha vida, estou aqui que não faz sentido, não quero mais direito, não quero mais nada, até que o pastor da igreja, pastor Sérgio Herói, estava lá na sala e falou, filha, está na sua cara o que você gosta, você está aqui por quê? Na, na, no, o que a gente chama de criativa, na sala do criativa. Por quê? Por que eu gosto aqui? Eu adoro essa coisa de criar, de criatividade, então está respondida a sua pergunta, vá sim, bora. E eu fico brincando, que lá foi onde isso aflorou em mim, sabe? Começou. Muito interessante essa história. É, muito legal. E lá eu tive o meu primeiro estágio, né, eu tive a benção de Deus, a graça deles terem aberto as portas para eu estagiarada de um primeiro dia de curso. E quem faz publicidade sabe que às vezes nem sempre é tão fácil você conseguir estágio, às vezes você quer estágio de graça, você não consegue. E não tem? Não tem, porque todo estágio, quando você vê o anúncio lá de vaga, eles querem pessoas com experiência, só que, mano, como é que você vai ter uma experiência para estágio, né? Porque o povo não, o povo quer estagiário hoje, na verdade, para poder ter um escraviário. É, para se aproveitar da mão de obra barata. É, mas para ensinar mesmo, o povo não quer. E lá o pessoal pegou na minha mão e fez um, vamos embora, vamos com a gente. Eu não sabia abrir, na época, um corondrão. Eu acho que é isso e o diferencial também que acontece em igreja. Por exemplo, eu procuro, estou sempre tentando alguma coisa nessa área também de comunicação na igreja em Recife, e aí eu estou procurando os adolescentes, estou procurando todos, é muito parecido com essa história aí, eu estou procurando quem tem interesse, mesmo que não saiba, mas quer aprender, quer se envolver, juntar, agregar. Então, acho que essa área de comunicação, essa área, ela faz isso, e principalmente na igreja. A gente tem aquele amor pelas pessoas e ajudar a aperfeiçoar o dom dela e desenvolver essas habilidades dela. Isso. Inclusive, a Rio Song, ela tem uma ideia muito bacana, que são as quintas-feiras criativas. Eu sou louca para implantar um negócio desse tipo. Eu não conhecia, eu não conhecia. Como é que é isso? Eles reúnem criativas, eles reúnem criativas, não somente publicitários, mas quem trabalha com vídeo, quem gosta de pintar quadro, quem é artista de escultura, de cinema, eles juntam todo tipo de interessados em arte, até que não trabalham, a gente vai ficar tipo assim, engenheiro, mas aprecia, sabe, essa coisa tecnológica. E ele junta esse portuguinho para tipo um happy hour, na quinta-feira. Sim. Então, quinta-feira tem isso, depois dá uma procuradinha no site da Rio Song. E dali surgem muitas ideias. Gostei da ideia, viu? Não é legal? Não é legal? A Rio Song, ou seja, a gente sabe que faz o trabalho da Rio Song, né? É bilhão de ideias e surge muita coisa nessas quintas-feiras criativas aí. Então, bem legal. Daí a igreja valorizar, vamos falar sobre isso hoje, né? Da criatividade, da comunidade. Isso, então tu começaste, deixa eu só recapitular o que tu falaste. Então tu começaste servindo como voluntário lá no serviço de mídia, que você chama de espaço criativo, é isso, né? Hoje mudou, que é núcleo de arte e comunicação, mas era de criativa antes. Tá, e aí tu se identificasse com isso aí e fosse na universidade fazer o curso. E ao mesmo tempo tu já estava fazendo o curso pensando, então, na experiência que tu estava tendo na Cidade Viva. A princípio, não. Eu olhei o curso de publicidade, eu passei metade do curso sem saber o que eu queria fazer. Eu não fui lá porque queria ser designer, mas gosto mais de texto, de produção textual. E depois eu passei um ano e meio na Cidade Viva estagiando e depois fui estagiar numa televisão daqui, TV Cabo Branco, afiliada Globo, com redes sociais. Isso foi o comecinho de redes sociais, foi no começo. Era a primeira emissora da Paraíba que queria implantar um trabalho com mídia digital. E eu fiz uma equipe que implantou como estagiária, foi pura graça de Deus. Fantástico, fantástico isso. Muito legal. E eu passei dois anos nesse veículo, depois tive outra estágio em um órgão público. Terminei o curso, voltei para a TV como contratada. Aí depois saí da TV, depois de dois anos, para fazer o mestrado em comunicação, que eu estou fazendo hoje e não permite fazer um trabalho full time. e voltei para a minha casa, que é a Cidade Viva. Estou trabalhando um período para dar conta do mestrado que eu termino, se Deus quiser, em fevereiro agora. Em nome de Jesus. Eu sei que terminar o mestrado é a fase final de produção, de pesquisa e tudo mais. Essa tem um trajetório muito para explicar de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Isso é uma coisa. Qual a importância então que tem, que você considera, da mídia ou da comunicação na igreja? A comunicação nesse contexto atual, contemporâneo? Porque a gente percebe que nesses últimos anos, talvez sim, principalmente nesses últimos cinco anos, a coisa acelerou muito essa questão tecnológica e essa questão de mídias. E como é que tu consegue ver isso? Essa importância na igreja e na experiência de vocês na Cidade Viva? Certo. Na verdade, assim, comunicação e igreja é uma coisa que sempre existiu, né? Quem é crente das antigas sabe quem chega no domingo na igreja e recebeu o boletim. Boletim com os avisos, quem faz aniversário, aquela coisa, né? E os próximos eventos na igreja. E se já era comunicação, se já era comunicação. Se tem data show, telão, se já comunica alguma coisa. Só que, realmente, de cinco anos para cá, teve esse boom. E as pessoas descobriram igrejas, empresas, políticos, todo mundo, que é fácil se comunicar na internet, que é barato, que é acessível e todo mundo está fazendo. E aí, a gente vai discutindo a importância, tem muita... Eu vou listar aqui várias razões para que sua igreja, você que está me assistindo, esteja na internet, nas redes sociais, sobretudo, né? Mas investindo em comunicação. E uma frase que eu gosto muito é do Bill Hybels. Bill Hybels é pastor da Willow Creek, nos Estados Unidos. Bill Hybels, ele fala que a visão vaza. Eu acho muito interessante isso aí. A visão... Vaza. Vaza. Sim. É. Ele fala, pô, o pastor está lá, inspirado, ou então o líder da conexão, do pequeno ministério. Fala, nossa visão é chegar aqui, somos igrejas assim, e nosso sonho é esse, essa aqui é nossa meta, nossa visão, missão. E a igreja saindo lá, a igreja é incendiada, com o coração. Meu irmão, eu amo isso aqui, isso aqui é minha vida. Ai, no outro dia eu tenho um problema em casa, no outro dia eu tenho um trabalho para fazer. Eu sei que a visão vaza, ela acende o nosso coração, mas com o tempo é tendência normal que a visão vá vazando. E a gente tem lugar para as coisas da vida, a gente espera lá. Então, através da rede social, que é diariamente alimentada da igreja, é que ela reaviva essa visão que vaza. Entende? Aham. E faz sentido mesmo. Porque na segunda pedra você vai ter outras coisas para fazer, vai estar ocupado com outras coisas, vai fazer isso, fazer aquilo, e as redes sociais ela faz relembrar você sobre o que você ouviu e, sem dúvida, reacendeu o sentimento que foi aceso naquela noite ali do domingo. É, considerando que a gente tem um culto por semana, nem sempre você vai para todos os cultos. Licença, desculpa. Aham. Aham. Só se a Leste aqui eu estou, vou torcer algumas vezes ainda hoje. Não tem problema. Será ruim, né? Mas, aí supondo que você vá dois domingos de um mês para a igreja, ou, enfim, do usuário comum da igreja, o usuário comum, brincando, né? Você imagina que loucura, ele está no Facebook todos os dias, ele está lá no Instagram todos os dias, ele está todo dia na igreja. Ele pode ser atualizado com as informações também da igreja, o que vai acontecer. Isso. Então, é isso, né? É a igreja comunicando sua visão, não permitindo que ela vaze, né? E aí a comunicação tem que ser eficaz nesse sentido, né? Não é somente comunicar. E aí vai para a empresa também, por exemplo, que ela tem que passar seu conceito. A coisa que eu fico indignada é com empresa que ganha muito compartilhamento e like, não sei o quê. Compartilhando bom dia, do povo do Face, com a foto do engraçado rodando um negocinho de hamster. Claro que isso gera curtido o compartilhamento, é lógico. Mas isso não gera engajamento com a marca. Tá. O que você considera engajamento para quem está nos assistindo? Bom, engajamento, eu diria que é um conteúdo que te envolve com o que é aquela marca, sabe? Você absorve aquele conteúdo e você segue aquilo conscientemente porque você quer, você quer receber aquele conteúdo. Quando você para para ver, você faz uma associação com a alma da marca, sabe? A alma da igreja, a alma do negócio e aquilo que faz criar um relacionamento com aquela empresa, com aquela igreja. Isso é engajamento, né? Você sempre engajado naquilo. Não é simplesmente você ganhar likes e likes e likes, porque você é engraçadinho, porque você é bonito. Faz alguma coisa que chama atenção. Exatamente, exatamente. Claro que faz parte da programação de conteúdo, você intencionalmente aproveitar um buzz do momento, né? Por um exemplo, essa coisa do aborto, do STF que aconteceu ontem, né? Essa atualização. Muita igreja aproveitou essa onda do momento para funcionar e postar imagens e defender a vida. Nesse caso é positivo, percebe? Aham. Nesse caso é positivo, porque você agregou uma coisa a teu valor, o valor da tua marca, da tua empresa, da tua igreja. E aquilo que a igreja acredita, aquilo que a comunidade acredita que vencia aquilo ali, né? É diferente de ver o meme, o meme da hora é uma menininha fazendo assim, é sexta-feira, a igreja vai postar isso, por exemplo. Foge do perfil dela e da proposta dela também, né? Isso. Eu não sou contra que uma igreja, uma empresa até, pegue um meme e adapte para fazer uma brincadeirinha até com o que ela é. Mas às vezes... O que me colocaste agora de sai a cursa, porque semana passada a gente fez um meme da igreja, pegou um irmão lá e fizemos ele com... Teve um evento lá do Nobec, que é uma instituição aqui em Recife, que eles trabalham com pastores e líderes de igreja e a gente cedeu nosso espaço para eles fazerem. E lá eles tinham as mãos bem enormes e nós pegamos então, colocamos a mão no irmão lá e ele ficou como se fosse quase abanando. e depois embaixo colocamos assim, estamos de braços abertos recebendo, esperando você. Acho que faz todo sim. Ficou um pouco disso que tu falaste, mas também um pouco da nossa proposta de decolher as pessoas, né? Nada, acho que... Nesse caso, como é que tu classificaria isso? Não, acho que tudo a ver. Uma pessoa de vocês, o corpo da igreja, certamente pelo que eu entendo da história, conhecida por todos. Isso. Entendi bem? Vocês pegam uma situação engraçada, que foi de conhecimento de muitas pessoas, com a figura já conhecida e criaram um meme de vocês. É diferente. O que eu falo de quando você pega uma coisa aleatória e só replica, sabe? Sem dar nem identificação com aquilo que você é. Isso aí não, gente. Fica tranquilo. Isso aí foi massa. Yes! Então estamos aprovados. Pô, minha gente. Tá. Fala um pouco também, qual o objetivo da comunicação, então? Que seria, que tu acredites que é o objetivo da comunicação na igreja? A gente da igreja, né? Quando comunica, a gente tem que ter bem claro na cabeça da gente o nosso objetivo, que não é um objetivo de varejo, né? A gente, pelo amor de Deus, não tá vendendo nada. A salvação é de graça. Amém. A gente não vende nada. A gente não passará dízimo em três vezes. A gente... A gente não tá na sensação de dizer assim, ó, seu dízimo pode ser 7% agora. Clique aqui, compartilhe. Seu dízimo agora... Não, gente. A gente não tá pra vender. É. A gente não tá pra vender. A gente tá lá pra quê? Pra inspirar. Amém. Entende? Pra inspirar as pessoas. Pra que elas olhem aquela publicação, aquela mensagem, aquele texto e se sintam inspiradas. A quê? A servir na igreja. A buscar mais a Deus. A compartilhar o que elas têm com os outros. A estar em comunidade. E aí vem os mil objetivos de uma comunidade cristã. Então, a gente tem que pensar no objetivo de comunicação de igreja como essa palavrinha-chave que eu acho. Inspirar. Inspirar pessoas. Uma pessoa inspirada, ela vai muito longe. Um voluntário inspirado, ele dá o sangue. Um membro de igreja inspirado, ele compra a causa, compra a ideia. E a rede social tem que estar pensada dessa forma. É isso aí. Muito bom. Tá. Como tem sido a experiência de vocês aí, então? Talvez você poderia traçar um pouco como vocês começaram. Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo, elas tenham dúvida. Como começar do zero? Como fazer isso acontecer? Porque mídias, a minha impressão que eu tenho é que ainda há algumas comunidades cristãs que elas têm receio de trazer isso. Porque talvez seja trazer o mundo pra dentro da igreja. ou talvez é perder o controle e você não sabe... Fala um pouco da história de vocês. Apesar que talvez você já pegou um pouco no meio do caminho, mas... Deve ter ouvido falar como começou, né? Tá, então. Começou realmente com essa coisa bem básica de fazer informativos pra igreja. né? Isso faz... Isso surgiu com o surgimento do projeto Estado de Viva. Isso faz pouco mais de 10 anos. Esse setor, ele deve ter uns 10 anos. Eu entrei no comecinho. E mesmo tendo saído esses anos todos, eu vivia com o seu amigo do pessoal. Ia lá como voluntária, enfim. Estava sempre presente. E a coisa que eu observo de valor nesse trabalho da gente, é que a gente tem conseguido não se apegar a um formato. Tu tá entendendo? Porque a gente não pode se apegar... Por exemplo, o boletim era de papel. A gente começou a perceber que o pessoal deixava em casa, deixava na igreja o boletim. Isso é gasto de papel. E a gente falou assim, caramba, o que fazer? Primeiramente a gente pensou o seguinte, vamos tornar o boletim uma coisa que a pessoa leva pra casa. Sei lá, uma coisa pra devocionar pra semana, não sei o quê. Não funcionou. E agora, o que fazer? Até que o nosso bússolo, aquele informativo, virou um bússolo em vídeo. É um programinha semanal que a gente apresenta. Quem também... Como assim? A Ponte. A Maria esteve com vocês, não foi a Maria? Isso, eu sei, isso. É como aquilo. Só que a Ponte, eles são mais divertidos um pouquinho, vão ser um pouquinho mais sérios. Mais sérios. É. Mas é aquele modelo. É um programinha que a gente grava na igreja mesmo, na quarta-feira. Tem pessoal que edita. Daqui a pouco falo sobre como é a estrutura do setor pra vocês. Mas a gente evita por lá e veicula no domingo. O pastor ali chama os visitantes. Depois dos visitantes, vão ver agora os avisos da comunidade. E passa no telão esse programa. Com o aviso, com o que aconteceu, o que vai acontecer, com a mensagem final. Isso dá em tom de quatro minutos, esse programinha. Todo mundo assiste. Eu fico reparando. Fica todo mundo assim, prestando atenção, bem a tempo mesmo. E pode depois postar no Face, nos outros canais de vocês, as pessoas podem assistir também. Estão todos na rede também. Quem não foi para o culto, pode acompanhar durante a semana. Então, é sensacional isso. Normalmente. A gente tem esse costume na segunda-feira de postar no Facebook o videozinho do aviso que teve, né? No domingo anterior. O que mais você perguntou? Eu acho que eu fugi do assunto. E eu lembro lá que a gente estava conversando, o que eu perguntei. Vamos ver o que eu perguntei. Eu perguntei sobre... E isso foi como começou, né? A experiência de vocês, que vocês começaram. E que aí você falou que é essa experiência de... Não se apegar ao formato. Não se apegar ao formato. Está sempre fazendo. Está sempre construindo. Ou seja, talvez estejam sempre querendo aprender. Isso. É um ponto bem chave isso aí. Porque hoje a gente tem a página no Facebook com, sei lá, vou chutar aqui, 30 mil seguidores. Só que a gente vê o Facebook e tem uma caída gigante por causa de alguma coisa e surge uma coisa nova. Eu não posso ficar... Ai, meu Deus. Minha página, meus 30 mil seguidores, que eu não tenho para conseguir. Não. Não tem esse apego, sabe? É tudo muito assim na cidade viva. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu errado? Deixa sem pena. Esse projeto não deu certo? Deixa para trás. Olha para frente, entendeu? Em comunicação a gente testa muita coisa. Engraçado. Isso me fez lembrar, sabe, o que é a experiência de Abraão e de Isaac. Que Deus pediu... Não, agora eu quero Isaac de volta. Abraão simplesmente ensinou, eu pego e coloco lá sobre o altar. Então, talvez seja essa experiência também que vocês vivenciam. Vocês têm a coisa ali com amor, que faz com entusiasmo, com dedicação. Mas se vê que a coisa está mudando de rumo, ok. Vamos então nos atualizar e procurar ver o que está de novo aí. Né? Exato. E assim, como começou para como está hoje, que foi a pergunta inicial que acabei sem responder, começou muito, muito, muito enxuto. A gente tem uma diretora do setor, que ela hoje tem uma instituição. Tinha uma pessoa para fazer tudo de arte e uma pessoa para fazer tudo de vídeo. Coitado, sofriam, hein? É, sofri muito. Hoje a gente aumentou um pouquinho esse setor. A gente tem, acho que não aumentou tanto, mas já aumentou um pouco. Tenho nove pessoas trabalhando, dentre eles um estagiário e vários voluntários que dedicam uma tarde na semana, vão, juntam lá com a gente, colam na gente lá. Então, deixa eu entender. Vocês têm nove pessoas, então, que são fixas e tem os voluntários que chegam lá para se interar, que serão os futuros. Fernanda? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, assim aconteça. Mas é bem legal. Aí, aos poucos, a gente foi comprando, sabe? Câmeras de fotografar, de filmar, adquirindo as licenças dos softwares. Foi tudo muito aos poucos, sabe? Ao longo dos dez anos, quem chega no setor hoje, que vê aquela coisa, aquela produção, que a gente faz, não sei o quê, fala assim, ah, que crime, esse povo tá chique demais. Mas não sabe que há dez anos atrás era luta. Não tinha quem fizesse. O lindo é isso. O lindo é isso. O lindo é isso que fala assim. Opa, acho que tô tendo eco. Opa, acho que tô tendo eco. Tô tendo eco. Oi? Minha voz tá indo e voltando. Ah, repete o que você falou, que acho que ficou ruim. Então, eu acho que... Tem uma aposta na palavra que fala assim, que não desprezeis os humildes começos. Eu adoro esses humildes começos, que as pessoas começam com nada e começam crescendo, crescendo, desenvolvendo. Quando você olha para trás, gente, o que é que a gente tinha? O que a gente tem hoje? Eu acho que isso gera muita gratidão, muita conquista, muita satisfação de você crescendo aos poucos. É fantástico isso. É, foi bem também. Então, assim, serve para você que está nos assistindo. Talvez você não tenha o que você gostaria de ter. Ah, se tivesse tantas pessoas servindo, tantas pessoas envolvidas, ou tivesse tantos equipamentos, mas seja simples. Use o que você tem. Não despreze o pequeno começo. Se você só tem o seu celularzinho, use a sua câmera, edite. Tem vários aplicativos aí que depois a Fernanda vai... Acredito que ela vai dar algumas dicas aí. Estou te colocando aí, tá, Fernanda? Eu acho que você vai talvez falar algumas dicas. E aí, usa o que você tem, irmão. Usa, usa, usa e Deus vai te usar também. Faz como aquele jovem que levou cinco pães e três peixinhos e Deus multiplicou e alimentou multidões. Bem, agora nós vamos ter um intervalo para passarmos para o nosso segundo bloco. e vamos... Então, nesse bloco agora acabamos de falar sobre a... Por que ter mídias na igreja, questão de comunicação, como começou. E aí, Fernanda falou para nós sobre isso. Vamos, então, agora passar para o nosso segundo bloco e vamos adentrar em alguns pontos particulares. Fernanda é com você. Foi um pouco tosco aqui. Na verdade, eu estou fazendo... A gente começou a fazer essas divisões de blocos é porque alguém... Algumas pessoas falaram para a gente que tinha dificuldade de assistir todo o programa depois e aí ela ficava perdida por onde começar depois. Então, a gente dividiu em blocos para as pessoas poderem se orientar em que parte nós estamos entrando. Então, agora voltamos para o segundo bloco depois desse comercial maravilhoso que você percebeu, que mostrou aí. E Fernanda vai continuar, então, falando para nós sobre quem deve... Eu acho que a gente deixou uma deixa do bloco anterior. Sobre quem deve fazer comunicação e como também a vida cristã do comunicador. Ah, isso é tão importante. Isso é tão importante. Aqui vai uma sugestão minha de vivência. Eu conheço... E aí eu respeito muito. Eu acho que cada igreja tem seu modo de viver, tem sua estratégia. Tem até suas limitações, inclusive. Mas eu tenho amigos que trabalham na comunicação que são apenas voluntários, certo? Mas a comunicação mesmo está na mão de uma agência de publicidade. obviamente os trabalhos são muito bons. A qualidade de imagem, de texto, de arte. Só que eu sinto que se fosse uma pessoa de dentro da comunidade, uma pessoa que vive aquela igreja, que internalizou nela missão, visão, valores, que tem no coração o mesmo sonho do pastor líder da igreja, eu sinto que a comunicação teria mais vida, sabe? E se um dia eu pudesse falar para todas as igrejas do mundo, eu falaria isso, sabe? Arranje a pessoa. Deus tem essa pessoa. Eu sei que Ele tem essa pessoa. Arranje a pessoa de comunicação, tem na sua comunidade, eu sei que tem, que está lá, que você conhece aquela vida, aquele caráter, que sabe que ela daria tudo para aquele projeto, para aquela causa, para aquela visão social da igreja, inclusive. E ela está com aquilo muito aqui já, o planejamento de comunicação sai como quem faz uma conta trivial de dois mais dois. Porque está no coração. A pessoa que está criando aquela comunicação ela é também o público-alvo do que ela está criando. Então, ela como público-alvo, ela sabe o que ela vai publicar. Ela está viciando aquilo ali. É algo do coração dela. Isso. Eu compartilho com esse pensamento teu também. Compartilha. Pois é. Eu acho que esse caminho é isso aí. Que produz o conteúdo para as redes sociais da cidade viva. E tem coisa que eu faço assim, às vezes rapidamente, muito rápido. Então, porque tem que avisar um evento que vai ter e eu faço um negócio com a meia boca, às vezes, por conta da demanda. E eu olho assim para esse negócio que eu posto. Eu falo, rapaz, isso não me inspira. Isso aqui não está me inspirando. Rapaz, dito e feito. O engajamento é baixíssimo. Baixíssimo. Agora, quando é coisa que eu estou chorando assim, ai, eu vou dar coisa linda. Mil compartilhamentos, mil curtidas. É sempre assim. Então, é por causa dessa experiência pessoal minha com essa vivência que eu digo isso assim. E muito amor até para igrejas que não adotam isso. Eu sei que tem grande dependência, que tem limitação, que não encontram pessoas que façam. Mas ainda assim, eu encorajo que os líderes cheguem mesmo no público e façam chamados, sabe? Você que gosta de criatividade. Junte-se a nós. Vamos formar uma equipe. Vamos formar um time. Em vez de já partir... E eu acho que é uma questão também de construir também. Você vai construindo essa equipe. Você vai construindo esse amor por esse projeto. Você vai fazendo aquilo ali. É aquele pequeno começo que você vai fazendo e vai desenvolvendo. E você... Porque assim, uma preocupação que eu tenho, que às vezes... Eu até compreendo porque alguns líderes, às vezes, eles... Quando se fala assim, marketing, ou fala... Ele tem receio de trazer para a igreja. Porque eles acham que é... É algo artificial. É maquiar o que eles têm. Eu já percebo assim... Não. Tem esse aspecto de maquiar. Mas o marketing, em boas mãos, ele revela, ele potencializa o que é real. Ele potencializa o que a igreja vive em si. Então, se você... Conseguir... Trazer pessoas para elas... Fazer o marketing da igreja. E forem membros da igreja mesmo. Eles vão fazer algo real. É diferente de você pegar uma empresa de fora. Que ela vai fazer o marketing. Vai ficar muito bonito. Mas é apenas o marketing. Tem isso. Mas falta o espírito. Falta a vida. Ele só tem a alma. Falta o fôlego da vida. Era isso que eu ia falar. Às vezes, falta o espírito santo mesmo de Deus. Assim... Porque muita coisa que a gente publica na cidade vive. Eu vejo também em outras igrejas. São mensagens devocionais, muitas vezes. É um versículo. É uma palavra. Poxa, como é que você vai terceirizar para uma empresa não cristã? Entende? É meio complicado. Acho que... Acho complicado isso aí. Mas... Fica aí uma... Uma consideração. Uma reflexão também. Para você refletir sobre isso também, né? Isso. Claro, a gente tem que voltar aqui para determinar que essa é a maneira que as pessoas devem pegar esse vídeo aí e sair mostrando e brigando. Porque se fizer isso, a gente vai dizer que você está indo contra a palavra de Deus, que é amar o próximo e querer criar briga e divisão na sua igreja aí. Mas... Fica a reflexão. Para considerar isso aí, vamos orar e quem sabe o Senhor levanta no seu meio aí, querido irmão. Pessoas preciosíssimas, cheias do Espírito de Deus, inspiradas com a criatividade divina para fazer coisas maravilhosas. E você falou algumas vezes sobre que a igreja não recebe bem essa coisa do marketing, da publicidade. Eu tenho já um contra-argumento para isso, que eu sempre falo. É... Marketing é satanás. Isso. É estratégia. É estratégia. No reino de Deus não pode ter estratégia. Como não? Como não pode ser estratégia? Já ouvi-se falar sobre isso também, né? O coração do homem faz planos. O planejar é nosso. Agora, a resposta é do Senhor. É nosso. Claro, por exemplo. E quando a gente vai fazer pregação, que você vai fazer uma conferência, ou fazer uma cruzada como tem, ou fazer uma pregação na praça, que você precisa fazer um marketing. Eu até lembro, assim, que antigamente, não sei se você lembra disso, mas algumas igrejas usavam o marketing do megafone, que estava em cima da igreja, e ali na frente e lá, e quando o pachô estava pregando, os membros estavam cantando lá, a vizinhança ouvia o megafone. Ou seja, era a maneira que eles tinham de divulgar a palavra de Deus e fazer o marketing dele, mostrar eles. Quando você saia com os seus folhetos ali, em papel, dando para as pessoas, você está fazendo marketing porque você colocava o carimbo da sua igreja para as pessoas verem a sua igreja lá. Então, a gente usa marketing, só que... Mudou um pouco, né? Oi? Mudou um pouco, mas é marketing. Mas é marketing. Fazer contigo de marketing, o sino da igreja dos irmãos católicos. O que é? É, galera, vem para cá que vai começar a missa aqui. Isso. E ontem, o próprio Jesus, quando ia pregar na cidade, chegava para os discípulos e falava assim ó, Vão antes de mim, cheguem lá para os discípulos. Eles chegam para preparar o caminho, então já vão divulgando assim, fazendo a publicidade de Jesus ó. A propaganda na época, vem aí Jesus, não percam. Era mais ou menos difícil, então a gente só mudou um pouquinho as ferramentas, mas é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. É isso aí. E graças a Deus que a gente tem essas ferramentas hoje à nossa disposição, né? Para... Para cada um de nós. Eu estava lendo hoje uma matéria que falava mais ou menos assim, né? Que... Uma pesquisa... Eu acho que eu não vou conseguir achar essa matéria. Mas ele falava da... Do quantitativo... Achei... 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 Aqui ó... Achei sim. Noventa por cento de todas as crianças... De 12 anos do mundo já estão expostos à pornografia digital e que a cada segundo do dia 28.258 usuários acessam sites pornográficos e gastam em média por segundo o valor de 3 milhões e 75, 64 dólares em pornografia. Isso é um dado do WeBrute e de Nielsen Company em 2008 e 2010. Eles publicaram isso aí. E aí... Uma grande pergunta é... Onde é que nós estamos nas redes sociais? A gente vai deixar apenas que sites terríveis como esse tipo de pornografia ou coisas do mal... Povoi as redes sociais onde as pessoas estão lá. Enquanto nós cristãos podemos também sim entrar. Então a gente vai deixar isso à disposição do mundo das pessoas usarem isso aí. Ou qual é o nosso papel também nisso aí. Então é muito necessário e importante que a gente como igreja também use essas ferramentas. A gente não pode ficar a par. E só para acrescentar é que os mais resistentes e os mais resistentes eles se renderam principalmente agora na era do WhatsApp. É verdade. Porque não teve como resistir. Eu ainda vi algumas pessoas bem resistentes com a questão de uso de celular, questão disso e aquilo. Hoje eu vejo elas o tempo todo usando o seu WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp veio e ele trouxe uma revolução a mais. Mas ele inseriu mais pessoas nas redes sociais. E não deixa de ser uma rede social onde as pessoas estão se comunicando. Embora talvez uma rede social mais fechada. Mas enfim. A gente não pode ficar a parte disso aí. A gente tem que entrar com esse evangelho maravilhoso de salvação, libertação, de vida e de salvação para as pessoas. Legal. Eu queria trazer uma pesquisa. Você fala em pesquisa agora? Vamos lá. Uma pesquisa que a gente tem uma cidade viva. Que a gente fez em agosto desse ano. Vocês estão vendo a mim? Estou vendo você. Isso. A pesquisa que a gente fez assim com uma pesquisa virtual do Google Docs. Depois do Google Docs ele nos deu já todos os gráficos e tabelas. É fantástico. Você compartilha o formulário. As pessoas respondem. Que nós somente fizemos um trabalhinho de cruzamento de dados e tudo. Eu vou trazer algumas coisas para vocês. Essa pesquisa. A gente conseguiu mostrar 501 pessoas. 501 pessoas. Foi bem considerável. Uma amostra muito boa. Sim. Uma amostra muito boa. Nossa comunidade ela tem hoje. Contando todos os campos da cidade viva. Tem média de 7 mil membros. Isso aí ficou quase 10% dos membros da igreja. Quase. Eu queria mais de 700. Mas o pastor ficou em cima cobrando. Eu tive que entregar logo. A gente não esperou 700 respostas. Mas isso foi bem relevante. Esses 501 já deu para ter um panorama. De como é que está a situação. A gente perguntou. A faixa etária do pessoal. Assim. Para que essa pesquisa? Para qualquer pessoa que acompanha e segue pelo menos um. Uma rede social nossa. Pelo menos uma rede social nossa. Ou menos uma. Ou YouTube, ou Twitter, ou Instagram. E a gente tem aqui que... Cadê meu Deus? A maioria são jovens de 20 a 35 anos. 50% dos entrevistados. E 30% adultos mais maduros. De 36 a 50. E o resto está dividido. Eu vou ser bem breve. Não vou demorar muito isso aqui. Vou trazer realmente o que interessa. De forma geral para todas as igrejas, né? Aham. As mídias mais usadas. Facebook. Lá em cima, né? Em seguida veio pau a pau Instagram e WhatsApp. Isso me surpreendeu. Sem dúvida. 55, 54%. A gente tem uma mídia de WhatsApp também. A gente tem um WhatsApp institucional. A gente cria as pessoas que querem participar da lista de transmissão. Isso é uma ferramenta muito boa. Já estou misturando os assuntos aqui. Não, mas é bom. As quatro. E você manda um olá para o WhatsApp da Cidade Viva. Fala, quero entrar na transmissão, na lista. E você... Todo dia tem um conteúdo. Seja um emocional. Seja um aviso. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Como é que você faz para ter... Vocês têm um telefone, então, que vocês tornaram WhatsApp institucional? Não tem um computador, notebook. Sim. Só para esse WhatsApp. Ele é bem simples, notebook. Não tem nada instalado. É só o WhatsApp web. Somente ele. Porque... Por que notebook? Porque para passar... É mais... É mais prático. Também eu prefiro usar o WhatsApp no computador também. Não, mas eu não entendi o seguinte. Por exemplo, para... Digamos, eu queira colocar da Igreja de Recife. Fazer o canal da Igreja de Recife. Nós temos um grupo da Igreja de Recife. Mas, se eu fizer um canal, eu vou usar o meu número de telefone. É, você tem que ter o número de telefone. Porque se você usar o seu telefone, você tem o WhatsApp, né? Certo. Tá. É pessoal. Então, vocês têm uma linha... Isso. Telefone específica da Igreja. Igreja. Para WhatsApp. Para WhatsApp. E aí, vocês criaram essa... A pessoa só entra lá, entendei. Isso. Muito bom. Hoje vai em quase 25 listas de transmissão já. Todas cheias. Porque a lista de transmissão não tem limite? Ela tem limite, se você agora me pegou. Eu acho que são 250 pessoas na lista, viu? Ah, tá. 250. No máximo. Mas é muito bom isso aí. Estou criando uma. Estou investindo uma e criando. A gente está com 25 listas hoje. Eu sou de um mundo e não sei fazer conta. E não sei quantas pessoas dá. Mas vamos lá. Vou voltar para a pesquisa, então. Desculpa, eu tenho que perguntar. E logo em seguida vem o YouTube, né? Nosso canal do YouTube. Que toda a pregação da cidade viva, ela entra no YouTube. A gente separa os vídeos por tema de série de mensagem. Depois eu tento mostrar alguma coisinha na tela. Bem separadinho. E aí lá embaixo vem Snapchat, que paramos de usar. Depois que veio o Instagram Stories. A gente parou de usar porque tinha mais visibilidade. A gente fazia Snapchat e tinha 200 visualizações. Porque tem muito adolescente o Snapchat, né? Tinha adolescentes mesmo. E agora no Instagram a gente faz um Stories. Tem 1.500 visualizações. E não, cara. É outra história do apego, sabe? Eu insisti para o pastor para fazer Snapchat. Pastor, isso aqui é o futuro. Isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer Snapchat. Até que ele fez. Vamos embora. Vamos fazer. Até que um dia... Eu fui a pessoa que chegou na humildade e fiz. Aí, pastor. Não deu certo. Esse aqui está melhor. Tem mais gente vendo. No Instagram tem mais gente vendo. Então, qualquer experiência... A gente teve uma experiência também parecida. A gente começou a usar o Periscope nas reuniões de jovens. Porque a gente tem... A gente chama a nossa reunião de jovens e adolescentes de papo legal. Que é o momento que a gente tem um momento de louvor. Uma palavra 20 minutos. E um momento que eles sentam em mesas para conversar sobre o tópico. É bem interessante. E ele tem um guia assim que vai conversando, bem interativo. E depois a gente faz um momento que é para falar para o mundo todo o que eles ganharam. O que eles desfrutaram daquela reunião ali. E a gente então usava o Periscope para fazer isso aí. Criamos uma conta. Usamos. Mas depois surgiu o Face Live. Então, não fazia mais sentido a gente usar o Periscope. Então, deixou de lado o Periscope passamos a usar então o Face Live. Porque o público já estava ali dentro. Depois eu só quero saber como vocês estão fazendo esse Facebook Live aí. Porque a gente está engatinhando ainda. A gente está descobrindo o que fazer ainda nesse Facebook Live. A gente quer fazer uma coisa bacana, né? Eu sei que vocês não tenham dúvida para esse programa tão legal que vocês fazem. Não tenham dúvida que no Facebook tem sido algo sensacional. Tenho nos bastidores de entrar com ideia. Para aprender com vocês aí como é que eu posso fazer. Só lembrando que quem está conosco aqui é Melquias Manuel. Que está falando muito bom. Tem Kistmid. Amém. Tem Douglas que está conosco. Ah, é o Douglas. Kistmid é Douglas. Sou eu, Douglas. Que está aqui assistindo conosco. E outras pessoas que estão entrando também para assistir. Se vocês tiverem dúvidas, pode escrever suas dúvidas aí. Ou se quiser colocar sugestões, estamos aqui para conversarmos. É um papo digital. E aí eu quero passar na parte aqui da pesquisa. Eu estou fazendo a pesquisa porque eu transmito as respostas para vocês também. E para as igrejas da Igreja de Recife também. A gente fez uma pergunta que foi o seguinte. Como você chegou até essa pesquisa? No dia que dividimos a pesquisa, a gente colocou em todas as mídias. Colocou no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter. Tudo. Tudo. E a gente queria saber o que com essa pergunta. Qual é a mídia que tem mais resposta de ação? Você entende? É que mais o call to action, a chamada para ação, ela tem uma resposta. Como é que é? Que nome é isso? Você falasse aí? Call to action. É uma expressão do marketing chique em inglês. Quer dizer o que em português? Chamada para ação. É quando você faz assim. Clique aqui. Sabe? Acesse aqui. Faça não sei o que. Marque seu motivo. Isso é uma chamada de ação. A gente tem que saber assim que essa pesquisa, quais mídias tem mais resposta disso aí? E aí 50% veio do WhatsApp. Já pensou? Sério? A pesquisa achava que ia ser do Facebook, mas o Facebook foi bem menos, 43%, 40%. Aí logo bem abaixo, apenas 3%, veio do Instagram. Como é que foi o Instagram? Não. Postou a fotinha, aí fez clique no link da bio. Porque o Instagram ainda não tem link clicável. Pois é. Ele não permite, né? Horrível. Como é que você faz no máximo, né? Clique no link da bio. É. Deve 17 pessoas que fizeram isso. Twitter então, 0,5% somente. Eu acho que o Twitter aqui no Brasil ele não pegou. Na Inglaterra, eu escuto alguns comentários aí nos Estados Unidos, parece que era o WhatsApp, não sei, depois da era do WhatsApp, mas até então era o WhatsApp da época. Mas aqui no Brasil não pegou. Deve ser o auge, né? Mas hoje realmente tá caidinho mesmo. É. Mas aí já fica uma deixa para as comunidades mesmo assim. Esse poder do WhatsApp. A gente acredita muito no WhatsApp hoje com ferramenta, no começo tem um abuso danado porque trava muito notebook. Hoje não sei mais o que faço, mas não sei o que faço, mas é muito importante. E daí o lance da lista de transmissão. Eu acho que o grupo é muito importante. Agora, a lista eu recomendo demais porque é uma coisa que você recebe no seu privado, sabe? dá um tom tão pessoal à história. É como se você estivesse conversando com a cidade viva. A gente recebe testemunho, recebe pedido de oração, coisa assim bem tensa mesmo, que talvez fosse num grupo, um membro não compartilharia. Entende? E claro, principalmente porque vocês tinham um número muito grande, fica complicado também para vocês terem um grupo de 7 mil pessoas. De 2 mil, de mil pessoas já fica complicado? Isso. Já se torna complicado? Então uma coisa, vocês então tem quase que uma pessoa, quase que 24 horas ali à disposição para responder também alguns desses aí, né? Ou não? Em horários comerciais mesmo. WhatsApp. É, WhatsApp é. A gente só usa o WhatsApp no notebook, que fica lá na igreja. Isso é isso, ó. Na segunda-feira é um, terça é outro, não sei o quê. Tá. Deixa eu ver uma coisa interessante da pesquisa para falar também. Deixa eu ver. Interessante como é que a pessoa interage com o Instagram, né? A maior parte, lá lá lá, costuma interagir, costuma ler os textos. E alguma postagem aqui falou, normalmente não leio os textos sobre as imagens, 10%. Fiquei tão triste. A gente faz o esforço de preparar o lado da inscrição, escrever, e o povo só está ali passando o dedinho para ver só as fotos, as fotos. Não, às vezes o que me impressiona também, às vezes, é o seguinte. Às vezes eu posto algumas coisas que teve um trabalho por trás para postar com uma certa qualidade. E as pessoas, às vezes, não olham. E, às vezes, uns vídeos que, assim, às vezes toscos, feito ao vivo ali, que as pessoas estão vendo ali. Elas se engajam, gostam, curtem, compartilham. Às vezes, não dá para entender também um pouco da lógica. Não sei se tu tens algo para acrescentar sobre isso. Não. Isso é isso. Isso é uma coisa que acontece mesmo. E eu estou aperrada com o tempo aqui, meu Deus do céu. O que é que eu faço da minha vida? O canal do YouTube. Eu gosto muito do nosso canal do YouTube. Eu gosto muito de falar dele. E a gente tem, por exemplo, essa pesquisa. A gente descobriu que 35% das pessoas que veem nossos vídeos regularmente não são inscritas no canal. Então, isso me fez pensar, assim, a gente não pode somente se iludir com o número. Sobretudo, em audiência. O YouTube é também a visão, né? Pois então, no canal da Igreja de Recife também, a gente tem essa mesma situação também. 72% das pessoas não são inscritas. Os inscritos... De vídeos. 20% que nos assistem, que nos acompanham. Então... Tem isso. E tem outra grande porcentagem. Olha que coisa. Olha só. Isso é importante. 35% não está inscrito, mas acompanha o canal regularmente. E 30%, olha que coisa. Está inscrito, mas não acompanha. Acompanha. Então, no fim das contas, quem vale mais, sabe? Então, é isso que a igreja diferencia de uma empresa. Porque o seu chefe quer o quê? Uma agência. Me deu relatório de números, de quantos seguidores têm. Eu sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que para a gente, número, beleza, é massa. Acompanha o crescimento. É bem. Mas, nossa, olha essa audiência aqui que a gente não tem que contabilizar, entendeu? Ou seja, talvez o mais interessante para nós, que nós queremos realmente é o quê? Aquele engajamento, ou seja, o envolvimento. Você está ali comprometido. Ou seja, a gente não quer apenas membros crescendo. Tem uma igreja. Ah, conseguimos ter... Vamos trazer para o offline. Ah, a minha igreja cresceu. Tem mil membros. Mas as pessoas não estão envolvidas, não estão engajadas, não estão servindo, não estão amando, não estão ali vestindo a camisa junto com a gente. Ou seja, a gente está apenas servindo, servindo para o número. E o legal é que a gente consegue ter envolvimento das pessoas, das famílias envolvidas, vivendo a igreja junto com a gente ali, aquela coisa gostosa. Isso torna a igreja agradável. É verdade. Deixa eu ver se tem umas coisas interessantes que diz a pesquisa que ela rende... Olha, se fosse um papo sobre essa pessoa, sobre só sobre essa pesquisa aqui, já tinha muita coisa, porque ela teve muita coisa. Ela está enorme aqui. Então, pergunta, Fernanda. Tem como deixar à disposição depois o link dessa pesquisa, ou é uma pesquisa interna? Claro, não. Eu posso compartilhar, sim. Eu só não tenho nem link. A gente não divulgou ele em canto nenhum. Mas não tem nenhum problema, não. Depois eu passo para tudo que eu passo para o pessoal. Isso. Porque a gente sempre gosta de deixar aqui embaixo desse vídeo os assuntos que nós tratamos, alguns links, algumas sugestões que foram faladas. E lembrando que Luciano Francisco da Luna está aqui, também estou aqui acompanhando sempre. E, Cátia, muito interessante o Papo Digital. Estou bem atenada. É isso aí. Se vocês tiverem dúvida, repetindo, escreve e pergunta para a gente que estamos aqui. E, Fernando, para a Fernanda será um prazer se comunicar com vocês também. Eu queria ver se a gente quer abrir para a pergunta, né? Deixa eu ver se faltou. Se alguém perguntar alguma coisa aí, tem dúvida. Acho que ele fala... Tá, Fernanda, vamos então passar para o nosso terceiro bloco. E aí nós vamos então agora para o nosso intervalo. Você que está aí, não saia, porque nós vamos sair por um instante e vamos voltar. Já passamos nosso comercial e então nós voltamos agora com Fernanda. Estamos no nosso terceiro bloco, tem sido muito interessante. E, Fernanda, talvez você pudesse nos acrescentar com algumas ferramentas que vocês usam, com a estrutura de vocês aí da Cidade Viva. E aí pode trazer muita luz e muitas ideias para as igrejas usarem. Ok. Talvez vocês fiquem, eu não sei se tristes ou felizes, vou dizer. Mas não tem nada de outro mundo que a gente usa. Então, assim, talvez você fique triste e pensar, poxa vida, achei que ia trazer um negócio de outro mundo. Porque, poxa, está super no alcance isso aí. Não sei qual... Depende do ponto de vista. Eu prefiro ficar na segunda opção, na opção B. Ou basta no meu alcance. Não é possível. Não é Deus nas alturas, no terceiro céu, intangível céu. Mas é Deus conosco que é Emmanuel. Eu gosto mais dessa ideia do Deus e Emmanuel. É, Deus conosco. Verdade. Pensamento bom. Pensamento bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu deletei o aplicativo que eu usava muito. Eu deletei... Não sei nem por que eu deletei esse aplicativo. É o aplicativo Canva. Canva? Canva. Ele é muito útil, gente. Porque você tira a foto e você faz meio que coisas que você faz parecendo Photoshop. Você faz com um clique. Você coloca o título na imagem. Coloca ícone na imagem. Tem efeito de aplicativo. É gratuito. Só que meu problema... Eu lembro que eu apaguei. Esse bichinho aqui tá com pouca memória. E teve um ideia que teve que tirar foto em um evento na igreja. E saia apagando o Uber. Apaguei aplicativo. Apaguei... Apaguei tudo. Pra caber a foto. Eu sei que é isso. Sabe, né? Só... Tu falaste do Canva. Tu conhece também o... Esqueci. Daqui a pouco eu falo. Então, eu acho que a grande dica, assim, que foi a descoberta do meu... Pra mim, é doando todo dia. É a maior descoberta do aplicativo pra edição de imagem. Pra quem gosta de postar até no pessoal mesmo. Com... Vocês já viram aquelas... Eu vou tentar achar aqui. Pra mostrar uma coisa que foi feita nesse Canva. Lá da Cidade Viva. Porque assim... Tirando esse aplicativo... Eu acho que travou, né? Alô, alô? Travou? Tá travado? Alô? 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 Obrigado. 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 Oi, eu não voltei, eu acho. Oi, eu que caí, mas você ficou ao vivo ainda. Tá falando. Oi, Mestre. Eu fiquei aqui só assim, olhando. Bom, é... Muito do que eu posto na Cidade Viva, eu edito diretamente no Instagram. Ou então diretamente nesse aplicativo aqui, ó. Não sei se conseguem ver, meu Deus. Esse aqui, ó. E-S-C-O. Ai. Certo. Ele tem fios legais, muito bacanas, e eu posto tudo diretamente dele. Dificilmente eu tenho tempo pra ir no Photoshop, editar uma foto. E esse aqui tem uma vantagem que você edita em lote. Eu acho que eu tô ao vivo ainda. Tá travado, mas eu tô ao vivo, eu acho. Tô? Então eu já devo falar, porque eu devo estar ao vivo aí ainda pra vocês. Você coloca a edição numa foto, você sai copiando pra várias. Isso é muito bom quando você quer postar várias fotos, por exemplo. Ele é muito bom por causa disso. O Kiva, que eu tinha falado, ele faz inserção de pequenos textos e ícones e firulinhas, assim, pra deixar a imagem bonitinha pra ser postada. E no mais eu uso o próprio Instagram, o próprio Facebook, os recursos que eles mesmos têm. Eu não sei se eu tô ao vivo, gente, eu tô... Calma, deixa eu tentar encerrar aqui, fazer de novo, rapidinho. E aí Alô? Então, eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo com a chamada. Não sei o que está acontecendo com a chamada. Eu não estou na dúvida que não está aparecendo a imagem de vocês. Bom, mas eu acho que, assim, de conteúdo mesmo, de reflexão que eu tinha para trazer para vocês. A gente encerrou. A gente ia abrir para perguntas agora. Ô, você voltou! Pode continuar. Não sabe se estava ao vivo ou se eu não estava. Aí, eu continuei falando algumas coisas. E estava agora me despedindo. Não, eu não me despedindo, não. Mas, assim, do conteúdo mesmo. A gente terminou e era bom abrir para perguntas. Deu um problema na internet agora aqui. Eu caio e está dando problema... Está travando muito. Certo. Vou continuar, então, porque eu estou aqui ao vivo. E eu queria abrir para perguntas. Queria abrir para perguntas. Acho que o conteúdo mesmo. A gente... A gente... Falou muito. Falou muita coisa. E, gente, se tivesse alguma pergunta que alguém deixou, tudo mais, para a gente poder responder aqui. Não tem ninguém perguntando nada. Gente, nós amamos engajamento. É verdade. Acrescentar. Pode crer. Será bem-vindo às perguntas de vocês, às dúvidas. Se tiver até mesmo haters nos assistindo também, vocês podem colocar seus comentários aqui. As críticas, talvez, são bem-vindas, porque a gente está sempre aprendendo. Então, podem falar. É um prazer poder ouvir. Enquanto alguém me mandar perguntar ainda, eu estava até agora, enquanto estava travado, não sabia se estava ao vivo ou não. Eu estava publicando aqui um TBT na Cidade Viva. Sabe o TBT, né? Isso é aplicativo. TBT, naquela hashtag de recordação. O povo colocando na quinta-feira. Não sei. É a hashtag que todo mundo usa, que é o True Back Thursday. Que é a quinta-feira brasileira. Adora coisa de gringo, né? Adora. É. Então, é uma hashtag conhecida aí, que é de... É como se fosse assim, é quinta-feira da recordação. Isso é bem... Ah, tá. A hashtag TBT. Vai ver o tanto de coisa que tem. A gente fala isso na Cidade Viva. E é um exemplo de você pegar uma coisa que viralizou, de um meme, de uma prática da internet, e trazer pra você. A gente faz o quê? Coloca coisa das antigas da nossa igreja. Coisa das antigonas, assim. Legal. Que é uma esposa que todo mundo gosta de se ver, né? Ou que todo mundo... Ou então, olha assim, fala assim, meu Deus, como Deus foi grato comigo, quem era eu que sou hoje, né? É. E eu queria fechar mesmo, assim, fechar, 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 deixando ideias, ideias gerais. Não vou dizer assim... Vamos lá. Isso, poste aquilo, faça assim. Mas trazer ideias gerais, partindo de um princípio, uma comunicação de igreja em cima, mas de comunicação contemporânea, que é esse o tema de hoje. O que a gente sabe é que em comunicação, que em mídia, não somente redes sociais, mas uma propaganda, um vídeo e tudo, pessoas gostam de pessoas. Pessoas gostam de histórias. Então, assim, se você puder pensar que tudo que você quer comunicar, se você conseguir contar alguma história... O que é contar uma história? Olha, isso aqui existe por causa disso, isso faz esse sentido, e não chegar... Vou dar um exemplo prático, certo? Próximo culto, tem que ser do Senhor, às 17 horas, venham todos, serão a bênção. Eu vou publicar uma coisa assim, e você publicar... A ceia é um memorial que Jesus nos deixou para que sempre, como igreja, reunidos, a gente lembrasse dele. É tão bom ver comunidade em momentos como esse, e a ceia é um momento em que a gente se une como igreja e celebra o Deus Criador. Vai ser maravilhoso ter você... Não tá entendendo o que eu quero dizer? Tente contar uma história. Tente contar uma história. Uma das séries de postagem de mais sucesso da gente é o hashtag Gente da Cidade Viva. O que é isso? Eu paro com pessoas, às vezes que eu nem as conheço, faço uma foto, enquanto as pessoas nem estão vendo, e faço uma pergunta simples. Como é que o Senhor Jesus mudou a sua vida? E aí tem umas que começam a chorar, que falam de um trauma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô lá gravando aqui, ó, entrando foto. As fotos ficam lindas, as pessoas falando espontaneamente. Fernanda, como não é criativa? Não sou, eu imitei. Eu imitei. De quem? Todo mundo tá fazendo... Existe um Instagram muito conhecido, que é o... Humans of New York, que são os humanos de Nova York. É assim, meio fotógrafo, que tem milhões de seguidores do Instagram, ele mora em Nova York, e ele teve a ideia de parar pessoas na rua, tirar foto dela e saber a história delas. Humans of New York, isso. E aí, isso viralizou, esse cara fez livro, tudo. E isso foi que pipocou essa coisa de que as pessoas gostam de histórias. Então, a gente viu que adaptou o gente da cidade viva. Fica a dica aí, ó. Só que tem testemunhos. Olha, a ideia é ter referência, sabe? Não adianta, Fernandinha, assim, pausar na sua salinha, no seu birozinho e ter ideias. Eu passo o dia, quando não tô trabalhando, assim, com coisa pra fazer, eu passo o dia catando coisas... Eu vejo muita coisa de fora. Coisa gringa. Muitas referências, né? Recomendo procurar coisas na Riosong, Elevation, na Sala 10. Eu gosto de Elevation. Esses dias, eu assisti um vídeo de Elevation sobre o batismo. Que vídeo lindo. Você já viu esse vídeo do batismo dele? Sensacional. Ele é um vídeo, mas eles são muito importantes. Em comunicação, pelo amor de Deus. Então, a recomendação é essa. Primeira, conta histórias. Segundo, busque referências. Busque, não acha que você vai criar sozinho, não acha que você vai ter as ideias iluminadas sozinho. Não é assim. Eu sei que o Espírito Santo, ele dá capacidade, ele ilumina, mas, picha, nada se cria, né? A gente... Se copia. Se imita. A gente se imita. A hora que não tá falando que você tá um Ctrl-C descarado, o Ctrl-V, você se inspira... Se inspira, claro, sem isso. 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 Se inspira. E, em terceiro lugar, acho que é a terceira e última, e aí é o grande final, o grande final. Deixei pro final mesmo, é... Que as pessoas da comunicação busquem uma vida com Deus. Sabe? Eu acho que não tinha como encerrar esse papo digital. Sem trazer essa palavra, né? A gente fala do que o nosso coração tá cheio. E se a gente vai falar na internet, ou na propaganda, ou no vídeo, ou num impresso, em qualquer coisa, daquilo que o nosso coração não tá cheio, ou a gente vai tratar nosso coração, e vai se voltar ao Senhor, e vai buscar arrependimento. Ou então, não faça. Sabe? Não faça porque a gente não consegue inspirar o que não é de verdade pra gente. A gente não consegue trazer pessoas junto. Porque se você imaginar essa função de comunicação, do grupo de comunicação da igreja, eu comparo a função, pô, de um pastor, você entende? Claro, você... A palavra é muito importante na igreja. A palavra é muito importante. Você tá representando a palavra de Deus. Você tá levando o evangelho de Deus pras pessoas. E pra um público muito grande. Que ultrapassa a própria igreja, né? Jogou a internet. Isso aqui vai ficar disponível, não vai ser? Esse vídeo? Vai sim. Olha só, a gente não tem noção de quantas pessoas podem ser alcançadas por isso aí. É verdade. A pessoa que trabalha na comunicação da igreja, ela pensa no coração. Poxa, eu sou um missionário digital, sabe? Eu sou um missionário, eu tenho que ter uma vida com Deus, uma vida voltada a Deus, né? Um coração contrito, um coração quebrantado. Não precisa ser perfeito, não. Que perfeito ninguém é. Graças a Deus. Porque se fôssemos perfeitos, nem precisaríamos de Deus. Pois é. Mas que você busque uma vida de intimidade com Deus, diria assim. E são essas três coisinhas. Conte histórias, busque referências, e invista tempo, trabalhe na sua vida com Deus. Acho que é isso. Fernanda, muito, muito obrigado por ter o tempo conosco aqui e ter participado desse papo digital. Adorei, eu acho que foi sensacional. Quem nos assistiu também, espero que tenham gostado também. E queremos dizer também o seguinte, que o que nós conversamos aqui são propostas, é um papo. Não considere isso como sendo a verdade absoluta, ou leve isso para discutir com as pessoas, e querer mostrar, e brigar, e dizer e tal. Ou se por outro lado também a gente lhe ofendeu, falou alguma coisa que lhe ofendeu, pedimos desculpa, e dizer que nós estamos crescendo ainda, nós não temos conhecimento completo de tudo, não temos visão completa de todas as coisas, nós conseguimos ver apesar o parcial, que é o que nós conversamos hoje. E que também gostaríamos de ouvir a sua opinião aqui embaixo do vídeo, deixa a sua opinião se você gostou. Se você também não gostou, se você tem dúvidas, ou se você tem algo para acrescentar, escreve que será bem-vindo, e vai servir para, eu acredito que vai servir para ampliar esse Ministério de Comunicação nas igrejas, que é necessário e importante, e a gente não pode abrir mão desse espaço que estamos vivenciando hoje, que são as mídias, as redes sociais, as ferramentas, para ter esse alcance imenso e trazer o reino de Deus para essa terra, e essa terra e a sua vontade de ser feita, como é feita lá nos céus. Esse é o nosso desejo. E as últimas palavras de Fernanda é... Acho que só muito agradecer por essa oportunidade, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Vou passar a acompanhar o Papo Digital também, conheci a... Alguém está batendo parabéns aí. Mas vai agradecer demais, dizer que eu adorei essa iniciativa, achei massa, eu vou divulgar para quem eu conheço, vou acompanhar também. Meu sincero desejo de que Deus abençoe a igreja de vocês. Ah, e tem uma novidade, tudo indica que na próxima semana estaremos conversando com alguém da comunicação da Rio Song, São Paulo. Uhul! Sério? Sério? Só falta pegar... Estamos conversando para marcar ver se a próxima semana será possível ou não. Se você estiver nos assistindo... Que massa! Claro que estarei! Que massa! Fazer muitas perguntas! Será bem-vindo! Tá bom? Então, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado por estar aqui. Valeu. Valeu mesmo. Foi muito legal. Agora, não sei o que aconteceu para sairmos do ar. Ainda estamos no ar, mas nós vamos sair do ar.